Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim E pelo teu favor é o que me faz crescer Eu vivo pela fé e não vacilo Eu não pago, eu não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou, isso é tudo Só vivo pra você, não sou do mundo, não A honra, a glória, a força O louvor a Deus e o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer E nem desanimar E como aquela mãe que não desistiu Você não se esqueceu Você insistiu, você mudou A minha história, você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou, isso é tudo Só vivo pra você, não sou do mundo, não A honra, a glória, a força Por louvor a Deus e o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus Você mudou a minha história Você mudou a minha história Isso é tudo, isso é tudo Só vivo pra você, não sou do mundo, não A honra, a glória, a força Por louvor a Deus e o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus A honra, a honra, a glória, a força Por louvor a Deus e o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus A honra, a glória, a força Por louvor a Deus e o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus Amém.